Hoje nós vamos estar mostrando para vocês como é feita a ligação para acionar um motor de portão eletrônico mais uma fechadura elétrica, usando aqui um receptor multifuncional da Ombros mais uma placa de motor de portão eletrônico também da Ombros. Como vocês podem ver, nós retiramos tanto a tampa da placa do motor de portão eletrônico como a tampa do receptor para a gente fazer essas ligações. O receptor que a gente está usando é com dois canais, ou seja, duas saídas a relês. Então nós vamos ter aqui o relê de número 1 e o relê de número 2. No relê 2 é onde nós ligamos esses dois fios vermelhos para acionar o motor de portão eletrônico. Já o relê 1 é onde nós ligamos o fio positivo da fonte com tensão em 12 volts para acionar a fechadura elétrica. Tanto a alimentação da fonte como a do motor de portão eletrônico vai ser em tensão de 127 volts, tensão alternada. Percebe que nós já conectamos aqui a fonte a essa extensão mais o cabo de alimentação da placa do motor de portão eletrônico. Então saindo aqui da mesma extensão, esse cabo vai alimentar a placa do motor de portão eletrônico através desses dois bornes que vêm indicados como rede. Já a ligação do motor, nós ligamos o fio branco, que é o fio comum do mesmo motor, ao borne comum da placa. Agora os fios de abertura e fechamento do mesmo motor de portão eletrônico, nós ligamos juntos com os dois fios do capacitor e depois ligamos esses mesmos fios aos bornes de abertura e fechamento da placa do mesmo motor de portão eletrônico. Lembrando que nós temos vídeos no canal onde nós mostramos passo a passo essa mesma ligação. Já a ligação da fonte, ela recebe os 127 volts na entrada e fornece na saída os 12 volts tensão contínua através do fio positivo e fio negativo. Então aqui nós ligamos o fio positivo da fonte ao borne 12 volts positivo do receptor, já o fio negativo da mesma fonte nós ligamos ao borne negativo do mesmo receptor. Agora, para a ligação da fechadura, nós pegamos o mesmo fio positivo que foi ligado ao borne 12 volts positivo do receptor, fizemos esse jumper aqui, fio branco e ligamos a entrada do relé de número 1 do mesmo receptor. Depois da saída desse mesmo relé de número 1, nós saímos com o fio branco, sendo esse fio aqui, levamos até a fechadura, onde nós ligamos direto a um dos bornes de ligação da bobina dessa mesma fechadura elétrica. Depois pegamos o mesmo fio negativo que saiu da fonte e foi ligado ao borne negativo do receptor e ligamos direto ao outro borne de ligação da bobina da mesma fechadura. Então percebe que tanto a fechadura elétrica como o receptor, eles são alimentados em tensão de 12 volts, tensão contínua, através da fonte. Agora o acionamento do motor é feito pelo relé de número 2 do receptor. Então do borne GND aqui, da placa do motor de portão eletrônico, nós saímos com esse fio vermelho, levamos até o receptor, aonde nós ligamos direto a um dos bornes de ligação do relé de número 2 do mesmo receptor. Depois do outro borne desse mesmo relé 2, nós retornamos com um outro fio vermelho, levamos até a placa do motor de portão eletrônico e ligamos direto ao borne bote da mesma placa. Feito isso agora com o controle remoto já cadastrado ao receptor multifuncional da Ombros, nós vamos já acionar tanto a fechadura elétrica como o motor de portão eletrônico, usando aí botões individuais desse mesmo controle. Então primeiro nós vamos acionar a fechadura elétrica. Pressionando esse primeiro botão do controle, nós já acionamos ali a fechadura elétrica pelo controle remoto. Como vocês podem ver, pressionando o primeiro botão do controle, nós acionamos a fechadura. Feito isso agora, nós vamos acionar o motor do portão eletrônico, pressionando a segunda tecla, o segundo botão do mesmo controle remoto. Então agora, pressionando a segunda tecla, o segundo botão do controle, nós já acionamos ali o motor do portão eletrônico, como vocês podem ver aí. Percebe que através da segunda tecla do controle, nós ligamos e desligamos o motor do portão. E usando a primeira tecla, primeiro botão do controle, nós acionamos também a fechadura elétrica individual do motor do portão eletrônico. E assim ficou pronto.